Oi, maravilhosas! Mãe de saudade de vocês, gente! Trouxe vocês aqui, ó, na minha lojinha. Gente, aqui era o brechó, tô gravando à noite. Aqui, nessa lojinha aqui, era o meu brechó, gente. Eu até já postei um dia aí um vídeo no canal, tá? Onde tinha lojinha aqui, ó, tá escuro porque eu tô gravando à noite, tá? Deixa eu tentar clarear um pouquinho pra vocês... não dá pra clarear muito. Mas, enfim, eu tô mostrando aqui pra vocês, tô gravando à noite, ó, tá bem escuro mesmo, porque eu quis trazer aqui pra vocês como é que tá ficando aqui a loja, gente. Olha, olha só, tá tudo bagunçado, tá vendo? Aqui era a lojinha, todo mundo lembra que era o meu brechó, então eu fechei o brechó, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Todas essas, ó, aqui, ó, é onde que tá, tá vendo as roupas, ó, a gente já cobriu porque a gente vai ter que desfazer, né, fazer... é, vender ou então fazer feirão aqui na calçada nos sábados. Olha, ali tem... e a gente resolveu, gente, montar a locadora aqui no lugar da... do brechó, tá? Olha só, tá ficando bem bonito. Nós estamos arrumando aqui todos os dias agora, é... tentando arrumar, porque... não é fácil, né? Vocês sabem, né? Arrumar coisas, vai lá, vem cá, e aí a gente tá trazendo de um depósito pro outro, tá super corrido, mas eu tô mostrando pra vocês aqui que é a nova mudança, né? Aí, quando tiver tudo pronto, arrumadinho, bonitinho, aí eu vou trazer aqui pra vocês, pra vocês verem como é que ficou aqui a lojinha, mas já tá bem legal, gente, aqui. Então, é aqui que eu vou atender as pessoas, né, na verdade, as minhas filhas que atendem, porque vocês sabem que eu trabalho, apesar de que agora a gente tá de quarentena ainda, então a gente não tá trabalhando, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí, assim, tá tudo bagunçadinho, olha, não dá nem pra ver direito, tá tudo bagunçadinho, mas logo vai ficar tudo certo, sabe? Olha só, deixa eu mostrar ali. Assim, os vasos, ó. A gente tá tentando organizar aqui, vamos lá. Então, eu quis trazer esse videozinho pra vocês, pra mostrar pra vocês o que é que eu tô aprontando, e também a minha ausência, né, gente, um pouco, porque eu não tive como postar esses dias vídeo pro canal, né? Tô com várias ideias lindas, mas, gente, tô de mudança e essas mudanças realmente tira, né, o tempo da gente, exige, né, um pouco do tempo da gente, tá tudo bagunçado aqui ainda, mas era mais pra isso, pra dizer pra vocês que tá tudo bem, que logo, logo vai ter vídeo-aula no canal, tá? Logo vai ter novidade, eu vou trazer muitas coisas boas, além dos passo-a-passos, né, que eu sempre faço com muito carinho pra vocês, tudo que eu aprendo, e também dicas, né, gente? Então, eu tô montando uma... tô montando num caderno algumas pautas falando sobre a motivação, são vários vídeos, acho que vai dar uns 10 vídeos aí, e eu quero trazer pra vocês, pra ajudar vocês, sim, a montarem o negócio de vocês, a acreditar em vocês, a montar as coisas de vocês, fazer da sua paixão o negócio, dá certo, a gente tem que acreditar, e é aquilo que eu sempre falo, né, Eclesiastes 11 diz, emprega teu dinheiro em vários negócios, porque você não sabe que crise poderá chegar no mundo, e quando eu me lembro desse versículo, eu lembro, sabe, de quanta garra, de quanta força eu tenho que ter, sabe, gente, pra eu vencer nessa vida, então, pra gente vencer, a gente tem que perder o medo, a gente tem que deixar o medo pra, sabe, coloca ele atrás da porta, sabe, é igual eu falo pros meus alunos, quando eles estão com preguicinha pra fazer a tarefinha, eu falo, show, preguicinha, vai, pra lá, é o medo, a gente tem que fazer a mesma coisa, deixa o medo pra lá, porque 99,9% dos nossos medos não acontece, gente, então a gente só se torna ansiosos, né, e a gente não pode ser ansioso, a gente tem que mesmo diante de tanta crise, mesmo diante de tantas lutas, nós temos que levantar de manhã, sabe, se apegar com o Senhor e dizer, não, Senhor, vou vencendo um dia por vez, sabe, vou me motivando, vou me levantando, vocês precisam de motivação, o ser humano precisa de motivação pra gente se levantar, pra gente se erguer, sabe, então, assim, nós precisamos mesmo, gente, todo dia levantar, sabe, com força, não olhem, o chão tá tudo sujo, porque realmente a gente tá mudando mesmo, sabe, mas eu fiz questão aqui, ó, de trazer pra vocês verem aqui como tá ficando o antigo brechó, né, porque agora não é mais o brechó, agora é a locadora, que sempre eu tive a locadora, gente, só que a locadora, ela ficava num outro lugar, e aí, com essa crise, o brechó, se já tá difícil, né, pras lojas que tem, assim, variedades, que tem como, né, se levantar, imagine, pra um brechó, porque quem sabe, e conhece brechó, sabe que os brechós, eles são roupas usadas, né, porém, com uma qualidade boa, porque o meu brechó, gente, ele parecia uma loja, assim, boa, sabe, porque todas as roupas eram selecionadas, procurava pegar roupas de ONGs, né, que não são roupas usadas, são roupas de lojas que, quando acaba a coleção, eles dão um rasgo na roupa, e essas roupas são doadas pras ONGs, o que que acontece? Por que que elas têm que ter um rasgo? Porque existe uma burocracia, gente, aí por trás disso que eu comecei a estudar, mas até parei, tá, então, é em relação a isso aí, então, a gente, eu procurava, eu tinha o meu fornecedor, ele era, ele pegava a roupa de ONGs, mas, então, tinha roupas usadas, só que todas as roupas usadas que chegavam na minha mão, elas eram totalmente higienizadas, lavadas, passadas, com ferrinho, tudo bonitinho, gente, então, era muito caprichoso, mas não deu certo, então, assim, eu tenho uma resiliência muito grande, eu tenho muita força, eu sou uma pessoa que eu me levanto muito fácil de tudo, então, assim, a gente acabou que, ó, estocando, aqui tem muito material, lá atrás, no fundo, tem muito material também estocado, porque nós estamos, nós vamos ver o que é que nós vamos fazer, certo? E aí, eu resolvi montar a locadora pra cá, trazer a locadora pra cá, então, aqui, gente, tá só um pouco, ainda estou arrumando, vem muita coisa do outro depósito pra cá ainda, e quando tiver tudo bem lindo, eu vou gravar de dia pra mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo, não baixa a cabeça por nada, não deixa de sonhar, sabe? Sonha alto, porque o trabalho de sonhar baixo ou sonhar alto é o mesmo, então, é melhor sonhar alto, então, não deixa de sonhar, acredita nos teus sonhos, faça da sua paixão o seu negócio, acredite que as coisas vão acontecendo, tá? Porque quando a gente acredita e a gente dá o primeiro passo, aí tudo flui, aí aparece parceria, as portas se abrem, aparecem pessoas pra nos ajudar, a gente ganha força e a gente faz o nosso negócio crescer. Então, tá aí o motivo do meu sumiço, tive que sumir um pouquinho, tá bom, meus amores maravilhosos e maravilhosos do meu canal. Eu amo vocês e logo, logo eu tô de volta com muita novidade. Assim que tiver tudo pronto, tô também aprontando um ateliê ali, depois eu vou mostrar pra vocês, tive que fazer mudanças, mas as mudanças, elas são sempre bem-vindas, né? A gente tem que nunca desanimar, e sim acreditar que o Senhor nos dá força todos os dias, nos renova pra gente fazer aquilo que a gente ama. Então, é isso, tá bom? Quem gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, é mais um vídeo mostrando aqui a minha mudança e o motivo pelo qual eu dei uma sumidinha, tá bom, meus amores? Olha só que lindo. Tá aí, ó, essa aqui é a minha outra paixão, que eu amo tanto. Ah, gente, e quem quiser me seguir lá no Instagram, da Edilene Decorações, é arroba Edilene Decorações. É só vocês me procurarem lá, que lá eu sempre posto fotinhas, né, de decoração que a gente apronta por aqui, tá? Muita coisa linda aqui, e muita coisa ainda que tem que vir pra cá pra ser colocado no lugar, tá bom? Desculpa que tá escuro aqui, mas é somente pra deixar vocês por dentro do que tá acontecendo aqui, por esses dias, tá bom, gente? Essa semana. Beijo, fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau. Tchau.